Oi, gente! Eu sou a Alessandra, artesã em crochê. Seja super bem-vinda ao meu canal no YouTube. Aproveita esse momento, se inscreva, deixa um joinha nos comentários da sua opinião. Gente, hoje eu trago o passo a passo da tampa do vaso desse lindo modelo. Gente, olha a perfeição que ficou essa tampa do vaso. Já deixei aqui no meu banheiro pra vocês terem uma noção de como fica perfeita. O tapete-pia, eu já tenho vídeo-aula no canal, vou deixar o link na descrição, tá bom? E hoje nós vamos fazer essas juntinhas, né, essa linda tampa do vaso. O tamanho que ela ficou, ela ficou medindo 51 centímetros de comprimento por 45 de largura. Então, ela fica um tamanho ideal, veja que ela dá uma sobradinha ao redor pra dar o caimento na tampa do vaso, mas não fica sobrando muito, então é um tamanho perfeito. Vou abrir aqui minha tampa pra vocês verem a parte interna. Olha que perfeição. Essa redinha é maravilhosa, gente. Eu ensino vocês a fazerem aqui no vídeo. Ela é ajustável, então não tem perigo de lacear nunca, né? Aqui a gente pode apertar, ficar bem presinha ou deixar mais frouxa, conforme a tensão aí que preferir. É perfeita, gente, essa tampa do vaso é super, é um modelo super econômico, gente. Espero que vocês gostem dessa aula. Gravei com muito carinho, então fiquem com o passo a passo. Para a nossa aula, então, a gente inicia aqui com uma laçada inicial, como de costume, e vamos subir um cordãozinho aqui de 14 correntes. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Total de 14 correntinhas. Agora, a gente vai laçar a agulha, contar de trás pra frente, desde a última que a gente acabou de fazer. Uma, duas, três. Na quarta corrente, a gente introduz a agulha no meio dela aqui, ó, na alcinha de cima. E vamos fazer aqui um ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto pra cada uma dessas correntes que a gente acabou de fazer, ó. Vamos lá, trabalhando um ponto alto pra cada uma delas, até chegar lá na última correntinha. Feito aqui os meus pontos altos, a gente ficou num total de onze pontos altos, contando com essas três correntinhas, como se fosse um ponto alto que a gente usa pra virar. E o décimo segundo, agora, a gente vai fazer juntos, que é essa última correntinha, ó, que a gente tem aqui, ó. Bem certinho, ó, sobrou uma só. E essa última correntinha, a gente vai trabalhar aqui nela sete pontos altos, que vai ser a correntinha que a gente usa pra fazer a curva. Então, introduz a agulha aqui, ó, dentro dela. E vamos colocar dentro dela sete pontos altos, bem nessa última correntinha aqui, ó. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Total de sete correntinhas, de pontos altos, né, sete pontos altos dentro da mesma correntinha, tá? Aí, você vai perceber que ela dá uma abridinha, essa correntinha, porque como ela é bem no nozinho inicial, ó, ela abre. Então, você vai usar essa pontinha que a gente tem aqui, e vamos puxar essa pontinha até fechar esse buraquinho que abriu. Então, vamos lá. Puxandinho devagarzinho, ó. Desse, eu arrumandinho até fechar esse buraquinho. Ó. Fechado aqui o buraquinho, agora a gente vai voltar trabalhando um ponto alto no mesmo espacinho que a gente acabou de colocar. É, o ponto alto, né, o mesmo buraquinho da correntinha, só que nessa outra lateral. Então, vamos lá. Vou laçar a minha agulha no ponto alto que a gente tem à frente aqui, ó, o primeiro ponto alto da reta, ó. Eu introduzo a agulha no mesmo espacinho aqui, ó. A gente acabou de colocar ele, ó, rentezinho. E aqui a gente coloca um ponto alto. E essa pontinha, a gente já trabalha arrematando ela, tá bom, gente? Coloca já arrematando, ó. Então, vamos colocando um ponto alto pra cada uma dessas correntinhas que a gente tem nessa outra lateral, ó. E vai ficar bem rentezinho ao ponto alto da outra extremidade, ó. Tá certo? Então, vamos trabalhar dessa forma até chegar no último ponto alto que é a correntinha, né, que nós usamos pra virar. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente trabalhou uma sequência de dez pontos altos na reta, tá? Sem contar, né, os sete pontos altos aqui da curva, dez pontos altos na reta. Agora, a gente vai trabalhar a curva nessa próxima ponto alto que a gente tem aqui, ó. Nós temos essas três correntinhas. Então, aqui a gente tem essas três correntinhas, né, que a gente usa pra virar. A gente vai trabalhar bem na cabecinha aqui, ó. Dessa aqui, nós tem bem rentezinha o ponto alto que a gente acabou de fazer aqui, ó, nela. Então, ela aqui vai ser como se fosse a cabecinha do ponto alto dessas três correntinhas, tá bom? Então, aqui eu vou colocar seis pontos altos dentro dessa correntinha. Porque essas duas correntinhas que vai sobrar aqui nessa outra lateral, né, representam o nosso sétimo ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloco aqui, ó, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto. E o último. Aí, você fez seis pontos altos aqui dentro dessa correntinha. O sétimo ponto alto é bem essas duas correntinhas que a gente tem aqui, ó, sobrando. Então, eu introduzo a agulha dentro dela e coloco aqui um ponto baixíssimo. Dá uma arrumadinha, ó. Temos aqui nossa primeira carreira concluída. Próxima carreira, a gente vai iniciar dessa forma aqui pra fazer uma emenda invisível. Eu dou uma esticada nessa alcinha. Vou vir no ponto alto à frente, ó, introduzo a minha agulha por trás do ponto alto que nós temos bem aqui, coladinho à frente, ó. Pegando as duas alcinhas. Tá vendo? E vou pegar essa alcinha que a gente esticou e puxar por dentro desse ponto alto aqui pra trás, ó. Vai ficar pro avesso, ó. Você pega essa alcinha e puxa aqui pra trás, ó. Tá certo? Aí, agora, eu venho nesse mesmo ponto alto, só que pego pela frente, ó. Vou fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto alto que pego pela frente, ó. Faz aqui um ponto... Ah, só que pego só... Perdão aqui, ó, gente. Só pego na alcinha de trás, ó. Reserva da frente, tá? Pra nós fazer o nosso... Opa, desfiou tudo o meu fio aqui. Fazer o nosso relevo, né, na nossa peça. Então, aqui, ó. Pega só a alcinha de trás. Desse mesmo ponto alto que a gente puxou, só que pegando só a alcinha de trás, tá bom? Deixa da frente sem fazer, pra gente fazer a alcinha, que é o detalhe da nossa peça. Aí, eu vou laçar a minha agulha e vou trabalhar, é... Um ponto alto à frente, pego só na alcinha de trás também, ó. Só nas alcinhas de trás, pra fazer o relevo, né, da nossa peça. Fazer um charmezinho aqui na nossa peça. Então, vamos trabalhando aqui um ponto alto pra cada um desses pontos, até chegar no primeiro ponto alto dos nossos sete pontos altos. Que daí, vai... Vamos ter que fazer aumento, né, pra não repuxar nossa peça na parte oval. Ó, então, vamos fazendo um ponto alto. Eu tô trabalhando aqui um ponto alto... Pra cada um deles. Aí, vocês vão ver, é bem facinho de ver, né, quando chegar no primeiro ponto alto dos nossos sete, ó. Que tá aqui tudo no mesmo ponto de base. Agora, a gente vai... Aqui já representa a nossa curva. A curva, nós vamos trabalhar, vamos começar com um aumento... Vamos trabalhar um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho. E assim por diante, até chegar no último dos nossos sete. Então, a gente já inicia aqui no primeiro ponto alto dos nossos sete, colocando um aumento. No próximo ponto alto, eu coloco um ponto alto sozinho. Só pegando na alcinha de trás, tá? No outro ponto alto, eu coloco um aumento. No próximo ponto alto, um ponto alto sozinho. Então, a sequência é bem simples, é só você fazer... Começa com um aumento e vai intercalando. Um aumento, um ponto alto sozinho. Então, quando você faz aqui, ó. Fiz um aumento, então, no próximo ponto alto, eu coloco um ponto alto sozinho. E no último ponto alto dos nossos sete, né, na curva, eu finalizo aqui a nossa curva fazendo um aumento, tá bom? Então, essa é a sequência da nossa curva. Ela dá uma leve envergadinha, mas não tem problema, tá? No decorrer da peça, ele vai direitando. Aí, agora, vai chegar agora a sequência da nossa reta, que é super simples, colocar um ponto alto sobre cada um desses pontos da reta. Quando chegar no primeiro ponto alto dos nossos sete, a gente vai trabalhar novamente a sequência de aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho, como a gente acabou de fazer aqui. Aí, eu venho com vocês pra gente dar sequência. Ó, trabalhei aqui a minha sequência da reta e fiz a minha curva e deixei o último aumento, né, da nossa curva aqui pra gente fazer juntas aqui. Eu quero mostrar onde eu pego, ó. Eu tenho essas duas alcinhas que quando a gente fecha um ponto baixíssimo, que forma? Eu vou pegando só essa alcinha que tem aqui, ó, deixando essa por fazer do ponto baixíssimo, ó. Pegando só na alcinha de trás dele e coloco dois pontos altos aqui sobre ela. Feito o meu último aumento da minha curva, né, e eu finalizo aqui com ponto baixíssimo dentro dessa uma correntinha, que dá a altura do nosso ponto alto da curva. Finalizamos aqui a nossa carreira e ó, como que fica o nosso trabalho. Ele dá uma leve envergadinha, ó, ele dá uma leve envergadinha, mas não tem problema, não se preocupe que no decorrer ele vai assentando. Agora, a gente vai trabalhar alcinhas, né, de três correntinhas. Então, vamos lá. Eu faço uma correntinha pra inicial, que equivaleu como se fosse um ponto baixo, e mais três correntinhas de separação. Vou pular dois pontos altos da base, no terceiro eu fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontos altos, no terceiro eu fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontos altos, e fecho com um ponto baixo a partir do terceiro. Vocês vão perceber que vai dar, na nossa reta, a gente vai ficar com três alcinhas. A partir da quarta alcinha já é a curva, ó, que o próximo ponto alto já é o primeiro vezinho do aumento da nossa curva, ó. Dá bem certinho. Aí, aqui, gente, só pra vocês se localizarem, porque a gente precisa ficar bem certinho essas alcinhas, tá? Então, aqui, vamos lá. Nós vamos fazer uma sequência de quatro alcinhas, pulando dois pontos altos, prendendo no terceiro ponto com um ponto baixo, igual a gente fez. Porém, essas quatro alcinhas, a gente vai fazer com quatro correntinhas, e não três, como a gente fez essas três primeiras. Por quê? Pra não repuxar a nossa curva, tá bom? Então, a gente faz uma correntinha a mais. Então, ó, uma, duas, três, né? Então, eu vou fazer mais uma. Quatro correntinhas, pulo dois pontos altos, no terceiro eu fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo dois pontos altos, no terceiro eu fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, no terceiro eu fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, no terceiro eu fecho com um ponto baixo, formando aqui minhas quatro alcinhas de quatro correntinhas. A sequência de pular é exatamente igual como na reta. Agora, eu vou trabalhar três alcinhas com três correntinhas, como a gente fez aqui, e daí eu vou finalizar, quando eu iniciar a nossa curva, fazendo quatro alcinhas, novamente, de quatro correntinhas, tá? Vou finalizar e venho com vocês. Adiantei a minha carreira aqui, então, aqui ficou super simples, ó, eu fiz três alcinhas de três correntinhas, né, pulando a sequência normal, aí eu fiz quatro alcinhas de quatro correntinhas, voltei e fiz três alcinhas de três correntinhas e finalizei com quatro alcinhas de quatro correntinhas, tá bom? E aqui, ó, me sobrou dois pontos altos, né, o último vezinho aqui de aumento, fiz quatro correntinhas e venho dentro dessa primeira correntinha aqui da base, como se fosse o ponto baixo, finalizo no meinho dela com um ponto baixíssimo, tá? Agora, essa carreira vai ser a de leque, né, o nosso leque vai ser composto por dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Então, eu venho dentro dessa alcinha direta, ó, dentro do espacinho dela, puxo uma laçada e faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço a minha agulha e já coloco aqui mais um ponto alto. Esse ponto baixo, uma correntinha, já me representa o meu primeiro ponto alto, então, eu já tenho dois pontos altos aqui. Faço duas correntinhas de separação e venho nessa mesma alcinha e completo o meu leque de dois pontos altos. Aqui eu tenho o meu primeiro leque da carreira. Aí, agora, eu venho dentro dessa próxima alcinha e vou fazer aqui direto, sem nenhuma correntinha, um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha e vou trabalhar um leque na próxima alcinha direto de dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Então, aqui, gente, é como vai ficar a nossa, a sequência da nossa reta, vai ser, a nossa reta vai ser um leque, um ponto baixo e um leque. Nas alcinhas aqui, dessas três alcinhas da nossa reta. Agora, a partir dessa próxima alcinha, já é a sequência da nossa curva, ó. Nós temos quatro alcinhas de quatro correntinhas, né, que representam a nossa curva. Então, aqui nela, a gente vai trabalhar leque normal, só que não vai ter ponto baixo, igual a gente fez nessa reta, ó. Então, eu vou dentro dessa próxima alcinha de quatro correntinhas, né, eu já faço um leque normal de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Na próxima alcinha de quatro correntinhas, eu já faço outro leque direto, sem nenhuma correntinha, já vem fazendo o leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer essa sequência por quatro vezes, tá? Na nossa, aí, na nossa curva, ó. Laço a minha agulha, já tenho dois leques da curva, né? São quatro alcinhas da nossa curva, então, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Na próxima alcinha e última alcinha referente à nossa curva, já venho dentro dela e já coloco mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, as próximas três alcinhas são a referência às alcinhas da nossa reta, então, muda a sequência aqui. Então, nessa primeira alcinha, eu coloco um leque. O leque é normal. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Nessa alcinha do meio, a gente vai fazer um ponto baixo nela, ó, um ponto baixo. Laço a minha agulha e na próxima alcinha, eu vou fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E agora, a gente tem a sequência da curva, as quatro alcinhas que nos restam é a curva, que é o que nós acabou de fazer aqui. Vamos, em cada uma dessas alcinhas, a gente coloca um leque. Já venho aqui dentro dela direto, sem nenhuma correntinha, tá? Já faz um leque aqui de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E vamos completar em cada alcinha fazendo esse leque, ok? Já venho com vocês pra gente fechar a carreira. Trabalhei aqui a minha sequência, olha como tá ficando, tá? Ficamos dessa maneira. E agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo dentro dessa uma correntinha aqui da altura do nosso primeiro ponto alto aqui, que a gente inicia a carreira com ponto baixíssimo. Tá certo, então? Agora, eu venho aqui, ó. Eu vou vir, ó, para trás, ó. Vou fazer esse procedimento, ó. Venho aqui por trás, ó, dentro de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que a gente faz assim. Não, ó, vamos fazer... Vocês podem vir começar aqui, só que eu acho que eu vou fazer como a gente fez com o tapete pia, né? Então, vamos lá. Só pra não confundir. Então, eu venho nesse primeiro ponto alto que a gente tem à frente. Fecha com ponto baixíssimo. No próximo, dentro do espacinho de duas correntinhas, eu venho e faço um ponto baixo e uma correntinha. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto. E vou fazer um leque, né? Então, vou completar aqui e fazer mais um ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos. Formando aqui o nosso leque da carreira, né? Leque dentro de leque. Vou laçar minha agulha sem nenhuma correntinha e eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho esse ponto baixo, ó. Eu vou vir por trás, ó. Eu vou pegar por... Vou, ó, introduzir pela frente, sair por trás e vir pela frente, ó. Pegando, abraçar ele por trás, ó. Por trás pra fazer um ponto alto em relevo aqui nele, ó. Fiz aqui um ponto alto em relevo. Vou laçar minha agulha e vou trabalhar um leque direto dentro do leque à frente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui eu já tenho a sequência da nossa reta, ó. A partir daqui, no próximo leque já é a curva, né? Então, aqui, ó, eu tenho dois leques unidos, ó. Vocês vão ver que tem unido, ó, um leque aqui e um leque aqui. Entre esses leques aqui, agora na curva, a gente vai colocar uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha no meio deles. Então, ó, eu faço uma correntinha, laço minha agulha, ó, entre o leque, ó, dentro do espacinho aqui, ó, entre eles, ó. Eu vou colocar um ponto alto, uma correntinha e vou fazer um leque dentro do leque à frente aqui da curva. No leque é dois pontos altos, né? Duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação entre o leque aqui, ó, entre o leque eu coloco um ponto alto. Uma correntinha e vou fazer um leque dentro do leque à frente. Vamos trabalhar dessa forma pelos quatro leques. É, dessa maneira, né? Leque sobre leque e entre os leques a gente coloca, né, esse, só uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, ó. Uma correntinha, coloca só uma correntinha, por quê, gente? Pra não repuxar o nosso trabalho, tá? Aí a gente faz esse aumento, ó, uma correntinha e faz o leque. Vou trabalhar essa curva aqui com vocês na íntegra e a próxima curva, na outra curva, né, vocês fazem vendo essa repetição aqui, ó. Uma correntinha, entre o leque eu coloco um ponto alto, uma correntinha e vou trabalhar um leque no próximo leque. Duas correntinhas de separação. Ó, dessa maneira. Uma correntinha e agora já tô me aproximando da nossa reta, ó, dos dois leques da nossa reta. Então, eu faço uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e agora a gente já tá entrando na nossa reta, ó. Faço um leque dentro do leque, né? E aqui nós temos aquele ponto baixo, ó, que a gente ficou sozinha aqui, né, o ponto baixo. Vou laçar minha agulha sem nenhuma correntinha aqui. E pego por trás, ó, fazer um ponto alto em relevo nesse ponto baixo, ó. Pega dessa maneira, ó, sai aqui por trás pela frente, ó. Puxa uma laçada, ó, vai fazer um ponto alto em relevo esticadinho aqui, ó. Laça a agulha e faz um leque aqui dentro do leque à frente. E vamos repetir a sequência da curva. Entre os leques, a gente faz o ponto alto e separado por uma correntinha e leque dentro de leque, tá bom, gente? A curva vai ser exatamente igual como a gente acabou de fazer aqui e a gente vai fazer aqui. E eu venho com vocês. Olha a belezinha que tá ficando, gente. Então, aqui eu já finalizei aqui, ó. Vamos finalizar nossa carreira agora juntos aqui, ó. Fiz uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, tá? Aí, vamos fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha que a gente sobe, né, que equivale a um ponto alto. Fecha aqui nela com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E dentro do espacinho de duas correntinhas já faz um ponto baixo e uma correntinha tem o nosso primeiro ponto alto aqui do nosso leque. Laça a agulha e vou trabalhar mais um ponto alto aqui. Duas correntinhas de separação, né? E vamos fazer dois pontos altos aqui pra completar o leque normal. Aí, aqui, nós temos um ponto alto entre os leques, ó, da nossa reta. Eu vou laçar minha agulha sem nenhuma correntinha, tá? E vou fazer um ponto alto em relevo, ó. Aqui é bem fácil de ver, ó. Só pega assim, ó. Puxa uma laçada, ó. Dá uma esticadinha, uma alongadinha a mais. Faz um ponto alto. Laça a agulha e vai trabalhar o leque dentro de leque, no leque à frente aqui. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui, a gente já tá finalizando a nossa reta, né? Como é o tapete da tampa do vaso, a nossa reta é bem pequenininha, porque na tampa é menorzinha, né? Mas no tapete pia, né? Se você já fez o tapete pia, fica bem mais na nossa reta aqui, né? Enfim, agora a gente já vai iniciar a curva. A curva, gente, nesses quatro lequezinhos da nossa curva, a gente vai fazer... Nós vamos aumentar um ponto alto no leque. A gente tá fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Só que agora a gente vai fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Por quê? Pra não repuxar o trabalho, por isso que eu me tenho um ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu faço uma correntinha, laço a minha agulha. Vou trabalhar um ponto alto em relevo aqui, ó. Pego por trás normal, ó. E mantenho a correntinha de separação, tá? Correntinha, faz mais uma correntinha. Laço a agulha e nesse leque a gente vai trabalhar o aumento do leque. Então, vou colocar três pontos altos aqui, ó. Duas correntinhas e volta dentro do leque e completa o leque fazendo três pontos altos. Então, vai ter um adicional de um ponto alto em cada lado do leque, ó. Vai ficar maior esse leque, não vai ser com dois pontos altos como a gente tá fazendo a reta, ó. Vai ter um ponto alto a mais em quatro leques, tá? E aqui, ó, quando vocês verem uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, a gente faz uma correntinha, laça a agulha e faz seu ponto alto em relevo no meio dele aqui, ó. Aí, faz uma correntinha e vamos trabalhar um leque aqui, de três pontos altos, né? Porque nós vamos fazer quatro leques de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Ó, tô no meu segundo leque. Nós vamos ficar com quatro leques, tá? De, ó, com aumento. Faz uma correntinha, laça a agulha, faz um ponto alto em relevo no ponto alto à frente, ó. Uma correntinha e vamos fazer o terceiro lequezinho de três pontos altos, né? Duas correntinhas e três pontos altos. Ó. Eu vou fazer com vocês essa lateral e a próxima vocês fazem sozinhos aí, tá bom, gente? Pra não ficar muito extenso o vídeo, ó. Aí, eu faço uma correntinha, laço a agulha, venho e faço um ponto alto em relevo aqui no ponto alto que a gente tem à frente, entre os leques, né? Uma correntinha, laço a agulha e trabalho o meu último leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Ó, dessa maneira. Fazendo na íntegra com vocês aí, pra vocês não se perderem. Aí, eu faço uma correntinha, laço a minha agulha, trabalho o ponto alto em relevo, né? Mantendo aqui a sequência. Uma correntinha e a partir desse ponto alto aqui, ó, esses dois próximos pontos altos é referente à nossa reta. Então, a gente vai, ó, a gente trabalhou dois pontos altos com normal, nosso leque menor. Aí, a gente fez um, dois, três, quatro lequezinho de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E agora, a gente vai repetir, fazer dois lequezinhos com lequezinho, né? É, diminuindo, é, com repetição de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, laço a agulha e vamos trabalhar o leque menor de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, esse leque da lateral, a gente não coloca aumento, não coloca correntinha, ó. Você vê que não tem correntinha, então, a gente mantém e não coloca correntinha. Só faz o ponto alto direto em relevo, laço a agulha e vamos fazer o nosso último ponto alto da reta aqui. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Agora, é a sequência da curva. Faz uma correntinha, faz ponto alto em relevo, dentro de ponto alto em relevo, né? Uma correntinha e vamos completar quatro leques que a gente acabou de fazer aqui. A gente vai fazer quatro leques e a mesma sequência da curva, tá bom? Só completar, fazer esse leque com três correntinhas, com três pontos altos, perdão. Vamos lá. Vamos fechar, então, gente. Olha como que ficou a nossa fofura aqui. Ficou bem bonito, né, gente? Então, a gente ficou com dois lequezinhos na lateral, né? De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E quatro leques de três pontos altos e duas correntinhas, três pontos altos, ok? E os pontos altos em relevo, agora, todos eles, entre os leques, tem, né? Então, agora, a gente vai fechar. Então, eu já fiz aqui uma correntinha, um ponto alto em relevo e uma correntinha. Vamos fechar com um ponto baixíssimo dentro dessa primeira correntinha que a gente subiu aqui, ó. Aqui tem a altura do ponto alto. Vou vir no próximo ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo nele. E vou vir dentro dessa primeira correntinha que a gente tem aqui, ó, bem na beiradinha, ó, dentro da correntinha, ó. Bem no meio dela. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aí, agora, eu venho dentro do espacinho, faço um ponto baixo, ok? Aí, pra ficar bem no meio, um ponto baixo. Aí, agora, gente, a gente vai fazer na lateral apenas uma alcinha. Nós vamos trabalhar alcinhas pra fazer a carreira de pontos altos. Quem já trabalhou o tapete-pia já sabe o que eu tô falando. Então, somente uma alcinha a gente faz com cinco correntinhas. As demais a gente faz com nove. Então, nessa aqui, ó, como a gente tá bem na reta, ó. Então, a gente faz com cinco correntinhas pra não babadar o trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Veja que essas correntinhas, eu não fiz ela frouxa, tá? Não precisa fazer frouxa, não fica feio. Faz ela uma tensão mediana aí, não muito frouxa. E agora, eu venho dentro do espacinho do lequezinho à frente e faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu tenho a minha alcinha de cinco correntinhas. As próximas correntinhas, as próximas alcinhas, eu vou fazer com nove. Porque nós estamos aqui na curva agora, né? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho na alcinha da, no leque à frente, ó, dentro do leque, ó, do espaço. Fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho no leque à frente e fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho no leque à frente e fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No leque à frente, fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No leque à frente, fecho com ponto baixo. E agora, no próximo leque, veja que nós já estamos na reta, ó. Que é bem no ponto alto que não tem correntinha de separação, é bem na reta. Então, nessa alcinha, como a gente fez aqui, ó, com cinco correntinhas, como nós estamos na lateral, a gente vai fazer com cinco correntinhas também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fecho com ponto baixo. E agora, completa a curva com nove correntinhas, como a gente acabou de fazer aqui, com nove correntinhas, ó, as alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vamos completar dessa forma em todos os leques, venho com vocês. Adiantei aqui minhas alcinhas, ó. Então, aqui é super simples, eu fiz nove alcinhas, né? Eu fiz alcinhas de nove correntinhas na lateral, e somente nessas alcinhas aqui que eu fiz com vocês, né? Somente na lateral, uma alcinha só, que ficou com cinco correntinhas. Que é a nossa reta, né? E a nossa lateral, ela é bem pequenininha, né? O que tem mais é a curva. Porque é a nossa tampa do vaso, né? Ela é menorzinha. Então, fecha com ponto baixíssimo nesse ponto baixo que a gente subiu aqui, ó. Vamos fechar com ponto baixíssimo dentro dele, no meinho. E aí, agora, aqui é super simples. Pra cada correntinha que a gente tem aqui, a gente vai colocar um ponto alto dentro dela. E no ponto baixo, a gente também coloca um ponto alto pegando só a alcinha de trás do ponto baixo. Então, pra iniciar a carreira, eu faço duas correntinhas. Laço a agulha e vou trabalhar um ponto alto dentro dessas correntinhas, ó. Pegando a alcinha de cima aqui dela, ó. No meinho, ó. Coloco um ponto alto. Pra cada uma dessas correntinhas, é um ponto alto. Então, vou colocar cinco pontos altos aqui, porque essa primeira alcinha que a gente tem à frente aqui é de cinco correntinhas. Ó, dessa maneira. Aí, é quando chegar na... Ó, fiz cinco pontos altos, porque é cinco correntinhas que a gente tem. Aí, eu tenho um ponto baixo, ó. Também vou colocar um ponto alto nele, ó. Pegando só na alcinha de trás, ó. Dele. E agora, a gente tem as nove correntinhas. Então, pra cada uma delas, a gente coloca um ponto alto. Quando chega no ponto baixo, também coloca ponto alto, ok, gente? Essa aqui é bem simples, tá? Só tomar cuidado pra não pular as correntinhas. Vamos fazer sempre dentro dela, ó. Fica dessa maneira. Pra cada correntinha, é um ponto alto. No ponto baixo, também, um ponto alto. Vamos lá. Voltei aqui, gente, pra gente fechar a carreira, ó. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Gente, no tapete-pia, muita gente é assim, ah, parece que tá repuxando. Dá a impressão que tá repuxando, né? Mas não tem problema. No decorrer do trabalho, ele assenta, tá bom? É melhor que repuxo do que babade no final, né, gente? Então, não se preocupe. Vamos lá. Tem essas duas correntinhas que a gente subiu, eu fecho com ponto baixíssimo dentro dela. Aqui. Bem apertadinho, tá bom? Pra não ficar emburacadinho, ó. Dá uma arrumadinha aqui. Ficando dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar a próxima carreira, que vai ser carreira de ponto alto também. É, na lateral vai ser ponto alto sobre ponto alto. E nesses, bem no ponto baixo desses lequezinhos que a gente fez quatro lequezinhos, ó. Veja que a gente tem quatro lequezinhos de três pontos altos, duas correntinhas. Bem no ponto baixo dele, a gente coloca um aumento. Então, a gente vai ficar com quatro aumentos na curva. Bem no ponto alto que tá o ponto baixo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu subo aqui as duas correntinhas. Laço a agulha e no próximo ponto alto eu coloco um ponto alto. Ó, pegando a alcinha de trás também, tá? Ó, tô pegando a alcinha de trás pra fazer o relevo. Se não quiser, né, desde o comecinho, pode pegar também as duas alcinhas, né? Aí, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aqui é bem simples, na reta, né? Só se você atentar pra fazer os quatro aumentos da curva. Que vai dar bem simples sobre o ponto alto... Sobre o ponto alto do ponto baixo, ó. Eu vou adiantar e quando chegar bem aqui nesse ponto alto, eu venho com vocês. Ó, então, aqui, gente, eu adiantei aqui um pouco meus pontos altos, né? E eu tô aqui, ó, bem no ponto alto, ó, que tá sobre o ponto baixo que a gente fez. E é o leque, ó, de três pontos altos dos correntinhas. Então, nele, eu vou colocar bem nesse ponto alto do ponto baixo, eu coloco um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de pontos altos. Quando chegar nesse, no ponto alto que está sobre o ponto baixo aqui no leque de três, da nossa curva de aumento, né? A gente coloca um aumento. Então, a gente vai ficar com quatro aumentos aqui, né? Que é referente aos quatro leques da curva, né? E ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar nessa outra lateral, nos leques, nos quatro leques, a gente também faz os aumentos, tá? Então, a gente vai ficar com quatro aumentos desse lado e quatro aumentos desse lado. Vamos lá, aditando aqui, gente, já completei, né, a segunda carreira de pontos altos, ó. Como tá ficando nossa peça, que linda. Agora, a gente vem aqui, ó, dentro da segunda correntinha que a gente subiu, fecha com ponto baixíssimo essa carreira. E vamos trabalhar agora uma carreira de alcinhas, tá? Essa próxima carreira. Então, vamos lá. Próxima carreira, ó, eu vou fazer assim. Uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, e mais três de separação. Pulo dois pontos altos da base, no terceiro eu fecho com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula dois pontos altos, no terceiro fecha com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula dois pontos altos, no terceiro fecha com ponto baixo, tá bom? Não vai ter mudança, tanto na reta, curva, vai ser três correntinhas pulando dois pontos altos, fechando com ponto baixo. Aí, eu venho com vocês pra dizer se precisou fazer alguma adaptação. Porque, gente, a gente precisa terminar com alcinhas número par. Ímpar não vai bater o desenho dos leques, né? Porque vai ser um leque e um ponto baixo. Um leque, então, tem que ser par, tá bom? Mas eu venho com vocês aí. Tomara que dê certo, vamos lá. Meus amores, voltei aqui e adivinha? Deu certinho. Gente, quarenta alcinhas é par, tudo certo, então. Vamos lá. Vamos fechar com ponto baixíssimo dentro dessa primeira correntinha que a gente sobe, né? Como se eu fosse um ponto baixo. Fechamos com um ponto baixíssimo dentro dela. E já completamos a nossa carreira. Agora, eu venho dentro dessa alcinha que a gente tem aqui, ó. Logo à frente, já venho aqui dentro dela e faço um ponto baixo, uma correntinha. E mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação e volta a completar o leque, né? De dois pontos altos. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Uma correntinha, vem na alcinha que a gente tem à frente aqui, fecha com ponto baixo. Uma correntinha, laça e vamos fazer o leque. Então, vai ser leque e ponto baixo, né? O leque, tanto na reta como na curva, é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, daí quando você faz o leque, agora a gente vai fazer esse ponto baixo, né? Só que antes de fazer direto o ponto baixo, eu coloco uma correntinha, ó. Faz uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha e vai fazer o leque, tá? Então, essa aqui é a repetição de toda a curva, não vai ter diferença dessa carreira, né? Vai ser leque e ponto baixo, leque e ponto baixo, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma, ó. Só não esquece de colocar uma correntinha na hora de fazer o ponto baixo, ó. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e faz o leque, ok? Já venho com vocês. Adiantei minha carreira, deu bem certinho, ó. Finalizamos com ponto baixo e aqui a gente vai emendar, né, com o leque. Então, por isso que é a importância do par, ok? Das alcinhas sem número, terminar em par. E agora, eu tenho essa uma correntinha, né? Que é a altura do primeiro ponto alto da carreira, fechamos aqui com ponto baixíssimo. Caminhamos com ponto baixíssimo no próximo ponto alto e um ponto baixo direto aqui dentro do leque. E mais uma correntinha aqui, que equivale ao primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto, duas correntinhas e... Deixa eu mostrar aqui, aí, senão fica muito na ponta a imagem. E mais dois pontos altos, tá? Então, aqui pra completar o leque normal. E agora, a gente vai laçar a agulha. Ó, fiz o meu leque, vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto e relevo por trás desse ponto baixo, ó. Laço a minha agulha, dou uma alongada e faço um ponto alto. Na lateral não vai ter correntinha, só na curva. Quando a gente entrar na curva, a gente vai colocar uma correntinha entre esse ponto alto e relevo, tá? Aí, eu laço a minha agulha sem correntinha, porque nós estamos na reta. E já vou fazer outro leque. De dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, agora, eu vou fazer aqui mais um ponto alto em relevo sem nenhuma correntinha. A gente vai começar a fazer a correntinha de separação, né? Quando chegar aqui, ó, bem nesse ponto baixo que tá sobre esse primeiro lequezinho dos nossos aumentos de três pontos altos aqui, ó. Esse primeiro lequezinho aqui, ó, nele, que a gente coloca uma correntinha de separação. Que também não vai interferir em nada, é só realmente pra não repuxar a peça. Então, laço a agulha, faço um ponto alto em relevo aqui, pego por trás do ponto baixo, sem nenhuma correntinha. Laço a agulha e faço outro, é, leque, né? Que o leque é composto normal. Tanto na curva como na reta vai ser essa, não vai ter diferença de aumentos, né, no leque nessa carreira. Vai ser dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Perdão, meus amores. Aqui, na curva, a gente vai ter, assim, os leques. Eu tava olhando aqui o trabalho agora. Agora, nessa segunda carreira aqui, ó, nós já faz os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos na curva, ó, pra não repuxar, tá? Tô na reta, ó, eu fiz três leques com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Três leques, ó, nós vamos ficar na reta, ó. Um, dois, três. Sem nenhuma correntinha entre os pontos altos aqui, em relevo. Agora, o próximo vai ser, ó, o próximo a gente já vai colocar uma correntinha no ponto alto em relevo. E, a partir dele aqui, a gente vai fazer o leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, eu faço uma correntinha, laço a agulha, faço o ponto alto em relevo normal, pego por trás aqui do ponto baixo. Uma correntinha e agora eu vou fazer o leque de três pontos altos, tá bom? Então, vai ter, assim, um aumento aqui também nos leques, tá? Achei que não ia ter nessa carreira, mas tem. É, olhando ali eu vi. Aí, eu faço três pontos altos. Ó, aí fez os três pontos altos, né, o leque aqui, ó, fez o aumento, né? Então, na lateral a gente fica com três lequezinhos de dois pontos altos. E na curva a gente vai fazer todos na curva com três pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha, laço a agulha, venho aqui por trás do ponto baixo, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha e vou fazer o leque de três pontos altos. Uma, duas, três. Duas correntinhas e três pontos altos. Vou adiantar minha carreira, já deu volto com vocês pra contar quantos leques a gente fica na curva, tá? Né, só pra vocês terem uma base. Adiantei aqui minha curva, ó. Então, eu fiquei aqui, ó, fiz três lequezinhos de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E depois a gente já iniciou fazendo aqui, ó, a curva. A gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis lequezinhos de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E sempre fazendo, né, o ponto alto em relevo com uma correntinha entre eles. Agora, eu vou fazer três lequezinhos pra ficar igual aqui, né? A gente faz três lequezinhos de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ó. Laço a agulha, vou fazer esse aqui com vocês, ó. Aí, já é só fazer, diminuir um ponto alto, né, ó, porque nós estamos na reta. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, como nós estamos na reta, eu não coloco correntinha de separação, ó. Já vou direto e faço ponto alto em relevo sem nenhuma correntinha. Laço a agulha sem nenhuma correntinha e vou fazer o meu leque, tá bom, gente? Então, vamos completar a nossa reta, respeitando a sequência da reta. Vamos fazer esses três lequezinhos aqui. Aí, quando chegar na curva, a gente volta a fazer a repetição da curva de três pontos altos o lequezinho, ok? Ó, já coloquei três pontos altos aqui falando. Ó, é três lequezinhos de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Na reta. E na curva, a gente faz a contagem ali de três pontos altos dos correntinhas, ok? Ó, sem nenhuma correntinha, vou fazer o meu último lequezinho da reta e daí eu volto a fazer a sequência da curva aqui, tá bom? Voltei aqui, gente, pra gente fazer o último lequezinho juntos, porque eu tinha falado que era três na lateral, mas nós vamos ficar com quatro referentes na nossa lateral, porque esse último lequezinho aqui, ó, que a gente inicia aqui, mas esse aqui também conta como reta, tá? Então, eu vou ficar com quatro lequezinhos de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos na lateral. Ó, pode ver que a gente ficou nessa lateral aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro lequezinhos de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e os pontos altos em relevo sem nenhuma correntinha. Aí, a gente iniciou fazendo a curva normal de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, e eu vou finalizar pra fazer os meus quatro lequezinhos da reta, ó. Então, esse último ponto alto aqui, ó, esse último lequezinho é referente à reta. Então, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? E não faço nenhuma correntinha, né, pra finalizar o nosso leque aqui em relevo, ó. Sem nenhuma correntinha, pego por trás, faço meu ponto alto em relevo e fecho com ponto baixíssimo aqui dentro dessa uma correntinha que a gente iniciou, tá bom? Ficamos dessa forma aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, aí. Ok, então? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa luz aqui. Aí. Agora, vamos adiantar a próxima carreira, tá? A próxima carreira vai ser a repetição dessa aqui que a gente acabou de fazer. Então, vamos caminhar com um ponto baixíssimo, no próximo ponto alto. E um ponto baixo dentro do espacinho de duas correntinhas. Uma correntinha e vamos fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E aqui, então, essa carreira, gente, que a gente vai iniciar agora é uma repetição dessa que a gente acabou de fazer. Então, o leque que é dentro do leque, o leque que for dois pontos altos, duas correntinhas, dentro dele a gente vai repetir a mesma contagem. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, ó. Aqui não tem nenhuma correntinha de separação, então, continua fazendo o ponto alto em relevo, ó, sem nenhuma correntinha, ó. Pego por trás, ó. Laça a agulha. Como esse leque é de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, a gente continua fazendo a contagem. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá certo, então? E quando chegar na curva, a gente respeita a correntinha de separação do ponto alto em relevo e respeita também a contagem do leque. Faz três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá? É uma repetição do que a gente acabou de fazer aqui. Vamos lá adiantar. Voltei aqui, ó, repetição, né, finalizei a repetição dessa carreira, então, a gente ficou com a mesma contagem de leques, né, da carreira anterior. E agora, a gente vai vir aqui dentro dessa uma correntinha, fechamos com ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo dentro desse próximo ponto alto e com ponto baixíssimo também dentro dessa correntinha. E agora, eu venho dentro do espacinho de duas correntinhas e fecho com ponto baixo aqui. Vou fazer cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco, tá? Aqui na lateral, a gente faz cinco correntinhas pra não embabadar e na curva, a gente vai fazer nove. Vai ser essa carreira aqui, ó, que a gente fez anteriormente, bem aqui, ó. A gente vai fazer agora aqui. Então, fez cinco correntinhas, fecha com ponto baixo dentro do espacinho de duas correntinhas do leque à frente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fecha com ponto baixo no leque à frente. Aí, vocês estão vendo aqui agora, entre os leques, né, agora a gente tem uma correntinha, um ponto alto relevo e uma correntinha. Dentro desse, né, nesse espaçamento, a gente vai colocar nove correntinhas, que já equivale a nossa curva. Então, é nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vem dentro do leque à frente e fecha com ponto baixo. Aí, eu vou fazer de novo. Nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E fecha com ponto baixo. Então, é na lateral, a gente vai fazer com nove correntinhas. Que é bem entre aqui, ó. Você vai ver que vai ficar entre o ponto alto, que tem uma correntinha, ó. E na curva, a gente vai ficar com uma, duas, com três alcinhas de cinco correntinhas. Uma, duas, e eu vou finalizar com cinco correntinhas aqui. Então, na reta, a gente fica com três alcinhas de cinco correntinhas e na curva, nove correntinhas, tá? Que é só vocês verem que é onde tem essa largura, né? Que a gente fez uma correntinha, um ponto alto relevo e uma correntinha. Daí, a gente faz nove correntinhas, tá? Então, eu vou adiantar minha carreira e venho com vocês. Voltei aqui, gente, adiantei minha carreira. Então, a gente ficou aqui, ó, com três alcinhas de cinco correntinhas, né, ó. Vou finalizar, né, agora com três alcinhas e o resto é tudo nove correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Uma, duas, opa. Duas, três, quatro, cinco, tá? Finaliza com cinco correntinhas. E fecha com ponto baixíssimo nesse ponto baixo que é inicial. Agora, essa carreira é igual a anterior aqui. Então, a gente vai subir duas correntinhas e vamos colocar pra cada correntinha um ponto alto, né? Vai ser inteira de pontos altos. Então, eu subo duas correntinhas, já tenho meu primeiro ponto alto. Então, pra cada correntinha eu coloco um ponto alto. E dentro do ponto baixo, pegando a alcinha de trás somente, eu também coloco um ponto alto. Então, aqui, ó, nós estamos na alcinha de cinco correntinhas, então, eu vou ficar com cinco pontos altos. Porque pra cada corrente, ó, pegando a alcinha de cima dela aqui, ó, eu coloco um ponto alto. Quando chega no ponto baixo, pegando a alcinha de trás, eu também coloco um ponto alto, tá bom? E daí, essa carreira é super simples, tá? Aonde tem correntinha, eu coloco um ponto alto e no ponto baixo também um ponto alto, eu venho com vocês. Adiante minha carreira, gente, vocês vão ver que ele dá uma leve, parece que vai repuxar. Mas nessa carreira, a gente vai colocar um aumento nela e ele vai assentar, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha. E essa carreira aqui, gente, a gente vai trabalhar uma outra carreira de pontos altos. E a gente vai colocar aumento, ó, no ponto alto que tá sobre o ponto baixo, igual a gente fez anteriormente. Nesses lequezinhos que tem três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Então, nessa carreira, a gente vai ficar, ó, com um aumento, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos, tá? Nesses seis lequezinhos do ponto alto, a gente coloca um aumento. E ponto alto sobre ponto alto, pega a alcinha de trás somente. Então, aqui, ó, duas correntinhas, no próximo ponto alto eu coloco um ponto alto. Então, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, pegando a alcinha de trás. Quando chegar no leque que nós temos, no primeiro leque de três pontos altos, duas correntinhas, sobre o ponto alto que a gente fez o ponto baixo, a gente coloca o aumento, tá? Então, em cada leque de três pontos altos, duas correntinhas, bem no ponto alto do ponto baixo aqui, ó. A gente coloca um aumento sobre cada um deles, ok? Vou adiantar minha carreira e venho com vocês. Adiantei minha carreira e, ó, como tá ficando essa tampa, ó. Ela fica bem alinhada. Agora, com esse aumento que a gente fez, ó, você passa a mão, ela fica bem alinhadinha. Assim, quando você deixa em uma superfície reta, tá? Aí, agora, a gente vai fechar aqui, ó, dessa maneira. Eu venho bem aqui, ó, na cabecinha, no pezinho desse ponto alto aqui, ó, que a gente fez, subiu as duas correntinhas, ó, bem no pezinho dele aqui, ó. Vou colocar um aumento aqui também, um ponto alto. E fecho com um ponto baixíssimo dentro dessa segunda correntinha aqui, certo? Então, agora, gente, a gente vai trabalhar o bico de acabamento. Aqui, gente, uma sugestão. Coloca a tampa do vaso de vocês, coloca aí, por causa do que é de acordo com a tensão do ponto, né? A minha, essa tampa, eu fiz pra ficar bem certinho aqui na que eu tenho em casa. Caso vocês verem que ficou pequeno aí, pra vocês, na tensão de pontos, faz mais uma carreira de repetição de ponto alto, igual vocês fizeram essa aqui, faz mais uma, respeitando os aumentos aqui, os seis, os aumentos aqui, né? Que a gente respeitou na, os aumentos aqui, né? Nessa curva. Faz uma repetição. Aí, fica com três carreirinhas de ponto alto e dá certo. E aí, também, consecutivamente, aumenta, né? Então, vai ficar bem legal aí, se vocês verem que se quiser uma tampa maior, faz mais uma carreira de ponto alto e repetição. Aí, já dá uma aumentada. Aí, no meu caso aqui, eu já vou fazer o bico de acabamento, tá? E aqui, gente, e vamos trabalhar mais uma carreira de pontos altos. E aqui, gente, essa carreira, a gente vai colocar em todos os pontos altos do ponto baixo aqui, ó. Tá vendo que nós temos o ponto baixo e o ponto alto. Em cada um deles, a gente sempre, vamos colocar em todos eles, né? Em cada ponto alto que tá o ponto baixo, um aumento, tá? Então, em todos nós vamos fazer esse aumento, por quê, gente? Se não vai repuxar o nosso trabalho. Veja que ele tá bem, ó, ele não tá tão repuxado, mas tá um pouco, entendeu? Aí, pra ele fechar bem legal aqui o nosso bico de acabamento. Então, vamos lá. Eu subo duas correntinhas, laço minha agulha e vou trabalhar um ponto alto no ponto à frente. E vou trabalhando pontos altos até chegar ao ponto alto que está sobre o ponto baixo do like. Ó. Pegando a alcinha de trás, tá? Então, cheguei aqui, ó, no ponto alto do que está o ponto baixo, ó, que eu fiz aqui, ó, ele era ponto baixo, fiz o ponto alto. Nele, eu coloco dois pontos altos pra fazer o aumento da nossa curva. Então, quando ponto alto sobre ponto alto, quando chegar o ponto alto que está sobre o ponto baixo, eu coloco um aumento. Em todos a gente vai fazer dessa forma, tá? Fazer esses aumentos pra não repuxar nosso trabalho. Eu venho com vocês daí pra gente dar início na próxima carreira. Voltei aqui, gente, olha como ficou, tá ficando o nosso trabalho. Ele fica agora bem, você coloca o nosso perfil plano, ó, tá bem alinhado, ok? Não tá repuxando mais. E agora a gente vai fazer o bico de acabamento. Vou laçar a minha agulha, né, vou colocar o aumento, né, porque antes de finalizar aqui, ó, bem na cabecinha, no pezinho, né, do ponto alto que a gente tem aqui, ó. Eu coloco um ponto alto pra fazer o aumento dele aqui e fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Tá bom? Então, aqui a gente já fez o nosso aumento aqui. Finalizou com aumento, no caso, né? Agora a gente vai trabalhar alcinhos, nos preparando pro bico de acabamento e a penúltima carreira. E a próxima carreira já é a última. Então, a gente vai fazer, assim, uma correntinha que equivale a um ponto baixo e mais, é, quatro correntinhas de separação. Vou pular três pontos altos da base, no quarto eu fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou pular três pontos altos no quarto, três, uma, duas, três, quatro correntinhas, né? Pula três e no quarto prende com um ponto baixo, tá? Essa vai ser a sequência, vai ser quatro correntinhas pulando três pontos altos de base, prendendo com um ponto baixo a partir do quarto, fazendo essas alcinhas. Aqui, gente, antes de vocês iniciar essa carreira, caso a tampa do vaso de vocês, na tensão de ponto, ficou pequena, ou a tampa do vaso de vocês é maior que a minha, o que vocês podem, a sugestão, antes de você iniciar essa argolinha, né, essa carreira que eu tô fazendo agora, faz mais uma carreirinha de pontos altos aqui. De vez em fazer duas carreiras de pontos altos, faz três, aí já dá uma aumentada na sua tampa do vaso, aí é uma sugestão, né, uma dica pra quem quiser fazer maior a tampa do vaso aí de vocês. Então, vamos lá, uma, duas, três, quatro, pula três, no quatro prende com um ponto baixo, tá bom, gente? E vamos fazer dessa forma por toda a carreira, fazendo essas alcinhas aqui pra fazer o bico. Aí, aqui, gente, a gente tem que terminar em número par, caso termine em um par, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que diminuir uma alcinha. Então, de vez que vocês pularem três, vocês vão pular em quatro alcinhas espalhadas pelo trabalho, né, vocês espalham bem pra não ficar tudo amontoada, né, a adaptação. De vez que pular três, vocês pula quatro e prende no ponto baixo. Por quatro vezes, né, pular um ponto alto a mais aqui dessa sequência, aí diminui uma alcinha. E daí dá número par, tá bom? Porque é importante terminar em par, pra quê? Pra bater o bico, né? Porque o bico vai ser um bico, um ponto baixo, né, um bico, um ponto baixo. Enfim, vamos lá. Adiantada, eu venho com vocês pra contar quantas alcinhas ficou, quantas alcinhas ficou, e se eu precisei fazer a adaptação. Voltei aqui, gente, pra mostrar pra vocês, fazendo a contagem, deu 49, então, deu número ímpar. Então, não vai bater o nosso bico. Eu vou ter que desmanchar, ó, só pra vocês verem como que é na íntegra, né, pra adaptar, né, pra vocês aprenderem a adaptar. E por quatro alcinhas, de vez pular três, eu vou pular quatro, espalhado. Então, geralmente, eu pulo na lateral, né, pra não repuxar o trabalho. Eu vou pular em duas alcinhas aqui, e duas alcinhas na lateral aqui. Aí, dá certo, diminui, fica 48 alcinhas daí. Vou fazer isso e já venho com vocês. Voltei aqui, feito a adaptação, ó. Então, em quatro alcinhas, eu pulei, de vez pular três e prender no quarto, eu pulei quatro e prendi no quinto, ó. Então, em quatro, por quatro alcinhas, ó, eu pulei, ó, uma, duas, três, quatro e prendi no quinto. Aí, essa aqui, ó, eu acabei de prender uma também. Então, eu fiz uma alcinha aqui, uma aqui, né, e duas desse lado aqui também. Aí, eu consegui diminuir pra 48 alcinhas o nosso trabalho, tá bom? 48 é par, tudo certo. Bora lá, agora, fazer a última carreira. Fecha com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha, né, como se fosse ponto baixo, né, que a gente só. Venho aqui dentro dessa alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e mais uma correntinha. É, ó, um ponto baixo, uma correntinha e mais três correntinhas. Então, vamos lá. Um ponto baixo, uma, duas, três e quatro correntinhas, ok? Vou vir dentro dessa, ó, dentro dessa primeira correntinha que a gente subiu aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha dentro dela e faço um ponto baixo, ó. Fazendo um picô aqui, ó, como se fosse um picôzinho. O nosso primeiro picô é o trabalho. Venho aqui dentro da alcinha e faço mais um ponto alto. Subo três correntinhas, volto nas duas alcinhas do ponto alto aqui da base, ó. Puxo uma laçada e faço um ponto baixo, venho na alcinha e faço mais um ponto alto. Subo três correntinhas, volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada e faço um ponto baixo, formando o meu terceiro picô. Venho na alcinha e faço mais um ponto alto. Subo três correntinhas, volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Formando o meu quarto picô e venho na alcinha e faço o meu quinto ponto alto. Então, no nosso leque vai ser todos assim, quatro picô e cinco pontos altos, tá? Aí, eu venho aqui, ó, dentro dessa alcinha da frente e prendo aqui na nossa carreira, sem nenhuma correntinha, já venho direto, né, e prendo aqui com um ponto baixo. Laço a minha agulha e vou repetir, né, esse lequezinho aqui que a gente acabou de fazer. Aí, eu vou fazer mais esse aqui com vocês, ó. Laço a agulha, faço um ponto alto direto aqui, ó, sem nenhuma correntinha, e vou fazer as três correntinhas. Volto nas duas alcinhas do ponto alto aqui da base, ó, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e vou fazer um ponto alto dentro da alcinha. Vou fazer o meu segundo picô de três correntinhas, volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada, faço um ponto baixo, formando o meu segundo picô. Volto na alcinha e faço o meu terceiro ponto alto. Subo as duas alcinhas, as três correntinhas, perdão, volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Venho aqui fazer o meu quarto ponto alto dentro da alcinha, ó. Estamos finalizando já. Subo três correntinhas, volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e vou fazer o meu quinto e último ponto alto. Então, como eu falei pra vocês, sempre vai ser composto por um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e quatro picô. Feito o último ponto alto aqui, eu não faço picô, não faço correntinha nem nada. Já venho direto nessa alcinha frente e prendo aqui com um ponto baixo. Aí, vou laçar a minha agulha e voltar a fazer novamente a sequência de cinco pontos altos intercalado com os picôzinhos. E essa aqui vai formando o nosso bico de acabamento, olha que lindo que fica. Tá certo? Então, vou adiantar meu trabalho e venho com vocês pra gente arrematar a carreira, finalizar, né, o tapete e fazer daí a nossa redinha, ok? Então, já venho com vocês. Adiantei aqui meu bico e olha que lindo que ele ficou. Gente, olha a perfeição dessa capa. Ela fica bem rentezinha, tá? Não fiz a capa pra ficar sobrando, porque essa carreira aqui, ó, como ela é, essa capa, ela tem muitos furinhos, tem que deixar bem a bordinha nessas duas carreiras, né? Então, por isso tem que, que eu fiz ela meio que rente, só com um bico ao redor da tampa do vaso. Deixa eu só travar o foco aqui. Então, vamos finalizar agora aqui. Fiz o ponto baixo e agora é super simples aqui, ó, na correntinha aqui, ó, tem um ponto baixo e uma correntinha que a gente subiu, ó. Introduz no meinho dela aqui. Faz um ponto baixíssimo e uma correntinha pra travar. Já vamos arrematando aqui. Já vamos dar início à tampa do vaso. Aí, no avesso, a gente passa por alguns fios aqui no avesso, ó. Joga aqui pra baixo, escondendo entre alguns fios, né? E corta a pontinha que sobrar. Aí, vocês podem irem escondendo aí essa pontinha aqui, ó. Passa por dentro aqui de alguns fios e corta aqui só. Tá bom, gente? Eu vou finalizar minha peça aqui. Ó. Agora, a gente vai trabalhar aqui a nossa redinha agora da parte interna. A gente tem aqui, ó, As três alcinhas do que a gente trabalha iniciais, ó. Uma, duas, três. E a gente vai trabalhar, ó, rente aqui, ó. Deixa eu tirar o olho aqui que eu já tinha marcado aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Nós temos os dois pontos altos aqui, ó. Os dois leques unidos. A gente fez um ponto alto aqui, ó. Ó. Entre os leques, ó. Então, a gente vai nessa direção, ó. Que é um pouquinho pra baixo do meio, ó. E vamos trabalhar, ó, pegando... Nessas duas alcinhas, ó, desse primeiro ponto alto que a gente fez aqui, ó. Primeira carreira de ponto alto, ó. A gente vai trabalhar, ó, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Tá certo, então? Pegando as duas alcinhas dessa primeira carreira. Não aqui nessa cabecinha, tá? Porque se pegar aqui, ele repuxa. Porque como tá só com uma alcinha, não fica bom, gente. Por isso que tem que pegar essas duas alcinhas desse ponto alto aqui, ó. Dessa carreira de primeiro ponto alto. Vou laçar a minha agulha duas vezes. Ó. Também que vocês podem verem, ó. Que tá bem aqui, ó. Tem um ponto alto com uma correntinha de separação. O leque, bem aqui, ó. Tá? Aí, a gente vai trabalhar, ó, aqui. Fazer um ponto alto duplo. Ó, então, o que que a gente vai fazer? Eu vou laçar a minha agulha duas vezes. Vou vir aqui, pegando essas duas alcinhas. Puxo uma laçada. Vou tirar de dois em dois essas alcinhas que estão soltas na agulha. Tira dois. Tira dois. E faz mais uma correntinha pra dar a altura do ponto alto duplo. Pega essa pontinha, joga aqui pra cima. Laça a minha agulha duas vezes. Venho no mesmo espacinho e vou colocar mais um ponto alto aqui. Duplo aqui nessa pontinha. Vamos com dois pontos altos duplo aqui. Faço sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. E vou pular seis pontos altos no sétimo. Eu vou fazer um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no sétimo. Ó, pego essas duas alcinhas aqui, ó. Desse primeiro ponto alto, ó. Sempre pegando essas duas alcinhas aqui, ó. E que eu faço um ponto alto duplo. Aí, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo seis pontos altos. No sétimo, eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Essa vai ser a sequência de agora, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pegando aqui. Essas duas alcinhas. Tá bom, gente? Até se aproximar do outro lado lá. Daí, eu venho com vocês pra mostrar como que eu vou fazer daí. Quando se aproximar lá do outro lado. Pra deixar bem retinha a nossa redinha. Tá bom, gente? Já venho com vocês. Adiantei minha carreira. Eu fiz aqui, ó. Pulando normal a sequência. Ó, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze. E quinze alcinhas daí, tá? Aí, essa última, gente, a gente vai pular menos pra dar retinha aqui, ó. Porque tem que dar bem assim, ó. Bem nesse, temos esse vezinho. Um, bem aqui, ó. Então, a gente vai pular, ó. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, tá? Uma menos. Não tem problema. Portanto, tem que ficar, tipo, bem alinhadinho com esse outro lado que você escolheu. Ó, fica bem alinhadinho. Tá bem alinhadinho. Dessa maneira. E aqui, opa, peguei errado aqui. Laço a agulha duas vezes. Pega aqui onde nós vem pegando o normal, aqui nesse ponto, na cabecinha do ponto alto de baixo. E faz um ponto alto duplo. Eu vou fazer mais um ponto alto duplo nessa base aqui, nessa pontinha. Sempre vai ter dois pontos alto duplo. Ó. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha duas vezes. Viro o meu trabalho. Olha só. Viramos o trabalho aqui. Subindo, né, já as três correntinhas. Laço a minha agulha duas vezes. E vou fazer um ponto alto duplo no ponto alto duplo que a gente tem aqui ao lado, ó. Pra fazer os dois pontos alto duplos que a gente fica na beiradinha. Tá certo? Fiz um ponto alto duplo. Agora, a gente fez... A gente sempre vai trabalhar diminuindo uma correntinha até sobrar duas apenas. Então, a gente fez com sete, agora é seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço a agulha duas vezes, venho no ponto alto duplo à frente e faço um outro ponto alto duplo na cabecinha dele. E agora, vamos trabalhar com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço a agulha duas vezes, venho no ponto alto duplo à frente e faço um ponto alto duplo. Quando chegar na pontinha, eu venho com vocês. Cheguei aqui na ponta, ó. Fiz seis correntinhas, laço a minha agulha duas vezes. No primeiro ponto alto duplo que a gente tem aqui na frente, eu coloco um ponto alto duplo sobre ele. Laço a minha agulha duas vezes e vou fazer o meu segundo ponto alto duplo que nós temos aqui na pontinha. Então, ficou dois pontos alto duplo. Sempre a gente vai iniciar e finalizar com dois pontos alto duplo. Aí, pra virar o trabalho, ó, vamos fazer três correntinhas. Laço a agulha duas vezes, viro o trabalho, né? Leio laço a agulha duas vezes. Venho no ponto alto duplo que a gente tem à frente aqui e faço outro ponto alto duplo, tá? Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. E a diminuição não é normal. Então, a gente fez aqui com sete, com seis, agora é cinco. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laço a agulha duas vezes, vou no ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo. E essa vai ser a maneira que nós vamos trabalhar até restar duas correntinhas apenas de separação, tá bom? Então, a gente iniciou com sete e vamos finalizar com restar apenas duas correntinhas de separação. Eu venho com vocês. Voltei aqui, gente, ó, já finalizei minha redinha. Estamos com, ó, fiz aqui, ó, a carreira com sete correntinhas, com seis, com cinco, com quatro, com três e com dois, agora. E aqui, ó, finalizei com os meus dois pontos altos duplos, ó, sempre, né? Já fiz os meus dois pontos altos duplos na ponta. E eu vou subir aqui um cordão de trinta e nove correntinhas direto. Fiz aqui o meu cordão com trinta e nove. Aí, se vocês forem colocar uma pérola, vocês cortam com um pedaço a mais sobrando. Senão, pode cortar bem rentezinho. Eu, como vou colocar a pérola, eu vou cortar aqui com um pedacinho sobrando. Feito o trinta e nove, puxa a laçada. Aí, vocês dão uma apertada nessa última correntinha. Aí. Agora, é só colocar, passar a pérola. Vou passar a pérola aqui. Consegui passar a pérola aqui, ó. Aí, você faz um nozinho. Ou, como vocês têm costume de fazer e amarração de vocês, né? Cada um tem seu jeitinho, eu faço assim, tá? Aí, vocês fazem um nozinho, pega esse nozinho e vai deixando mais rente. o mais possível aqui, trazendo esse nozinho devagarzinho, né? Aqui, pra deixar a pérola bem presinha. Pra não ficar sobrando muito fio, ó. Tá? E corta aqui, ó. Não muito rente, senão desfaz o nó. Deixa um milímetro ali, ó. Só um pouquinho. Opa. Tá? Aí, aqui, ó. Tá amarrado na nossa pérola. Tá certo? Então, esse outro lado, né? Falta fazer o cordãozinho e a pérola. Então, esse outro lado aqui, ó. Da nossa redinha. A gente vai vir aqui, ó. Na terceira correntinha que a gente sobe. Aqui, ó. Que é o ponto alto do da pontinha. Puxa uma alcinha do nosso fio aqui por dentro dele. Faz um nozinho. Aqui. Aqui. Puxa uma laçada por dentro desse nozinho agora. Dessa correntinha, né? Que a gente acabou de amarrar. Ó. Puxa uma laçadinha por dentro. E vamos subir as 39 correntinhas aqui. Corta. Amarra a pérola e tá pronto o nosso trabalho. Eu já fiz duas, três. Aí, se quiser escondendo essa pontinha entre as correntinhas. Aí, vamos fazer aqui. 39 correntinhas. E amarrar a pérola e tá pronta a nossa capa. E esse foi o resultado final, gente. Coloquei aqui na tampa do meu vaso aqui, ó. Pra vocês verem como que fica ao redor, ó. A perfeição. Fica muito linda, gente. Pra bater no dia a dia. É um modelo simples e bem econômico. Olha aqui ao redor. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Por dentro. Eu amo fazer essa capinha porque ela é ajustável. Então, vocês podem prender. Bem prendida, né? Não laceia nunca. E esse foi o resultado final. Fica perfeito na tampa do vaso. E é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, deixa um joguinho. Se inscreva no canal que eu fico por aqui, gente. Deixa no comentário a sua opinião sobre o passo a passo. Sobre essa videoaula, tá bom, gente? Beijo e até a próxima.